Olá! Estamos aqui apresentando o desfile das bonecas da Camila, na passarela Mônica, com vestido glamour, é um vestido amarelo, longo, tomara que calha Feitos, galera! João Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Com o seu conjunto social, sua roupa social Catarina Com seu vestido princesa Vestido de renda, azul e branco A saia Seu amigo Paulo, uma calça preta, camiseta social, malha regata A sereia Sereia, por que sereia? Porque ela é uma sereia Então, com a saia, ela é uma boneca e tirando a saia, ela permanece a sereia Jaqueline, com seu vestido vermelho Linda A Bruna, a Bruna, surte tomara que caia A sereia, a sereia, com a saia, com a saia justa, de lista, com a blusa tomara que caia A cami, com o short e uma blusinha de malha com detalhes repicado A Pamela, com o vestido de malha com detalhes repicado A Pamela, com o vestido longo de malha com detalhes repicado Muito penteado no cabelo, muito linda Está aqui, espero que vocês tenham gostado O desfile das bonecas Barbie da Camila Aqui elas, todas mais de perto Todas essas roupas foram feitas por mim A vovó Verusa, do canal Olhar de Águia Beijo, gente, espero que vocês tenham gostado Das bonecas Barbie da Camila